Salve galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar vocês a pegar os 10 mil diamantes, vou ensinar o segredo Qual a partida que você tem que jogar e qual a arma que você vai ter que usar Tem esse segredo aí que a gente descobriu, galera, vou entrar aqui no evento aqui, ó Mais ímpar, que é o evento aqui, ó, de verão Aí aqui já apareceu pra trocar E quem quer essa bolinha aqui, essa moedinha de 22, galera? É muito simples, vou resumir nesse vídeo aqui, ó Basta você jogar de 12, qualquer 12 Então você vai jogar de 12 Então a partida que vocês vão jogar é CS Vocês vão tentar pegar no CS E também vocês vão tentar aqui, ó Na ranqueada, só que tem um segredo Você não pode jogar squad, você vai ter que jogar solo Que é mais fácil de você estar conseguindo pegar essa moedinha aí do 22 Para completar e pegar o diamante E assim que eu conseguir os 10 mil diamantes Eu vou fazer o vídeo aqui pra mostrar pra vocês que realmente funciona Então já atente aí E se você conseguiu, comente nos comentários aí, galera E se inscreva no canal que eu vou trazer o vídeo Que eu vou trazer os 10 mil diamantes aqui Quem pensa que a Garena tá trolando Faça esse procedimento aí que você tem grande chance de estar ganhando 10 mil diamantes Então galera, quem gostou, likezão no vídeo E se inscreva no canal e boa sorte para todos aí, galera E se inscreva no canal 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 e se inscreva no canal